Música Esta situação que se criou na semana passada com o atraso no serviço de autópsia que foi realizada em São Jorge, causou algum consternamento na população local. Que posição a Cacetaria tem em relação a essa matéria? Em primeiro lugar, dizer que é uma situação lamentável e que obviamente não é uma situação que nenhum de nós queira assistir ou queira ver repetido. De qualquer forma, infelizmente, é uma situação sobre a qual a Secretaria Regional da Saúde não tem um papel direto. As autópsias são realizadas por determinação legal através do Ministério da Justiça e é o Ministério da Justiça a quem cabe a organização dos serviços de medicina legal na região autónoma dos Açores. O Ministério da Justiça decidiu que existiria um gabinete de medicina legal em São Miguel e outro na terceira. E é a partir destes gabinetes de medicina legal que são deslocados os profissionais para fazer as autópsias. Segundo que pude entender daquilo que fui acompanhando relativamente a esta situação, não houve nenhum impedimento por parte da Secretaria Regional da Saúde na dispensa dos profissionais que nos foram solicitados para fazer a autópsia. Houve sim uma incapacidade, em primeiro lugar, de deslocação do especialista no dia do óbito. Depois verificamos que terá sido durante o fim de semana e esse especialista não teria capacidade de deslocar São Jorge, depois entretanto veio mau tempo, por isso este segundo foi explicado esse atraso. Mas que no fundo, como já tive a oportunidade de explicar, não é infelizmente uma situação sobre a qual a Secretaria da Saúde possa fazer mais alguma coisa, porque é algo do âmbito da esfera do Ministério da Justiça. Entende haver de futuro uma possibilidade de os médicos residentes na ilha fazerem a formação nesse âmbito das autópsias? Sim, acho que seria interessante. O Ministério da Justiça provavelmente poderia apoiar essa decisão e tentar facultar essa formação. Os médicos, para poderem fazer as autópsias, têm que ter formação certificada pelo Ministério da Justiça, pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. Se houver, por algum motivo, algum entrave de parte da Secretaria, quer na dispensa dos profissionais ou, por exemplo, quer na ajuda às deslocações, em financiar as deslocações, nós iremos determinar essas dificuldades e, por isso, se existir possibilidade de os médicos das próprias ilhas poderem fazer essas autópsias com formação adicional, acho que para nós viríamos como mais-valia para todos os astroianos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.